Olá, eu sou o Bruno J. Gimenez, do Luz da Serra e de diversos outros sites da internet. Se você ainda não me conhece, eu sou escritor e professor espiritualista que há 12 anos atuo na área da elevação da consciência, da bioenergia, das terapias naturais e eu tenho como missão de vida acreditar que quando uma pessoa encontra a missão da sua alma, ela se encontra e encontra os caminhos de prosperidade, de saúde, de plenitude, que é o que todo mundo busca. E o assunto que eu quero falar aqui hoje, eu tenho certeza que é um dos assuntos que já intrigou você em algum momento e a mim eu preciso ser sincero. Intrigou, intriga e eu acho que se tudo continuar sendo como é, continuará intrigando porque eu não deixo de estudar o tema limpeza energética, proteção energética, energia pesada. Sabe por quê? Eu sou espiritualista, eu tenho livros que eu escrevi com a ajuda do plano espiritual, só que eu não sou de uma ou de outra religião. Eu costumo dizer que a minha religião é Deus, a minha filosofia é fazer o bem. E eu procuro seguir a regra de ouro que diz que não faça para o outro aquilo que não gostaria que fizesse para você, certo? Só que é o seguinte, eu gosto de saber a realidade dos fatos. Se por um lado eu sou um espiritualista que acredito na mediunidade, acredito nas forças ocultas, estudo a energia extrafísica, por outro lado eu adoro a tal da fé raciocinada. Eu quero estudar, eu quero entender, eu quero que me expliquem os fenômenos. E esse fenômeno da limpeza energética, do peso energético, da bioenergia, sempre me interessou muito. Por que às vezes você chega em casa ao final de um dia e não tem força para nada? Os ombros estão pesados? Por que às vezes você vai numa conversa e depois daquela conversa você sai sugado? Por que às vezes você se aproxima de uma pessoa ou de um lugar e você fica com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor nos ombros? É só influência de espíritos? É só energias espirituais? Não, nós precisamos entender que existe um conceito muito maior em relação a isso. E hoje eu quero falar sobre como limpar a energia negativa. E eu vou focar este vídeo de hoje em limpar a energia negativa pessoal, mas você já vai perceber que isso tudo dá para fazer também no ambiente que você vive. Mas em primeiro lugar, vamos explicar o que é energia negativa. Bom, para a gente entender tudo isso, primeiro a gente tem que avançar, ou melhor, retroceder pelo menos 10 mil anos na história, que é onde a gente conhece a melhor e mais intensa, mais contundente literatura que fala do campo de energia humano. A Bíblia falou muito do campo de energia humano, onde Paulo de Tarso principalmente chamava de corpo de luz, o campo de luz, principalmente corpo de luz. E tem várias passagens que são citadas o corpo de luz. O que é o corpo de luz? É a aura? Os gregos chamavam de psicosoma, ou seja, soma, corpo, e o psique seria a alma, corpo da alma. E o corpo da alma é totalmente manipulado, construído, alterado, influenciado pelo que você pensa e sente. Em outras palavras, você já ouviu coloquialmente a expressão, ih, lá vem aquele cara, a aura dele é muito escura. Pessoas que você mal chega perto, nem tocou e nem conversou, já se sente mal. Assim como tem pessoas que você mal chega perto e ela já faz você se sentir bem, dá risada, se sentir legal. Tudo isso está relacionado à aura humana, um campo de energia, e aura do latim quer dizer sopro, um campo de energia que vem da pessoa, que está relacionado à pessoa, e que avança além das fronteiras do seu corpo físico. Quer entender a aura? Uma lâmpada, você enxerga a lâmpada, mas a luminosidade dela está além dela. Então é como se cada um de nós fôssemos uma lâmpada, e a nossa energia, que não é vista, mas é sentida, que é a energia da nossa aura, vai além de nós. Como se nós fôssemos a lâmpada, a nossa luminosidade vai além de nós. Essa aura normalmente pode chegar a um metro, normalmente. Tem casos que vai muito mais, tem casos que fica muito menos. Normalmente a nossa aura pode ter um metro de diâmetro. Então se eu estou aqui, um metro na minha frente, um metro nas minhas costas à direita e à esquerda, quem está junto comigo está envolvido pela minha aura. Então quando você está dentro de um ônibus, de um trem, de um metrô, de um avião, que está todo mundo muito perto, está todo mundo um na aura do outro, certo? Acontece que essa aura é energia eletromagnética. Se a energia é energia eletromagnética, por mais que você não veja e não sinta, quando você está diante de um ímã e que ele tem o seu magnetismo, você não está vendo a energia dele. Entretanto, ela está fluindo. Quando você está ligando um equipamento eletrônico, que é alimentado por uma energia elétrica, ele tem um resultado, ou quando você está ligando qualquer que seja o equipamento, ele tem um resultado, mas a energia elétrica você não vê. O fato é que a energia eletromagnética da nossa aura você também não vê, mas ela existe. E energia eletromagnética é constituída basicamente por positivo e negativo. Aqui a gente precisa desmistificar uma das coisas mais erradas que é falada. Excesso de energia negativa é ruim, mas excesso de energia positiva é ruim. Por exemplo, causa ansiedade, causa descontrole, causa excesso de fala, excesso de agitação. Tecnicamente falando, uma pessoa muito ansiosa pode sim ser uma pessoa com muita energia positiva para equilibrar. Então, da onde vem a energia negativa? Vem quando nós pensamos e sentimos coisas ruins. Sofrimento no trabalho, sofrimento com os parentes, sofrimento com as próprias decisões, sofrimento com tudo aquilo que eu penso e sinto. Então, eu fico pensando e sentindo coisas ruins. O que eu vou fazendo com a minha aura? Eu vou criando um campo de energia negativa. E é esse um dos principais pilares para você ser feliz. Entender que a energia negativa que você muitas vezes absorve de uma conversa, de um lugar, ela só entra para você. Por quê? Porque você está com o seu campo eletromagnético desequilibrado. Se o seu campo eletromagnético estivesse equilibrado no yin, no yang, ou seja, no positivo e negativo, quando eu chego perto de uma situação que tem muito positivo ou que tem muito negativo, eu não mudo, porque eu não tenho ressonância, eu não tenho troca energética. Então, toda energia negativa só chega a você de alguma maneira porque você está desequilibrado também. E toda energia negativa, ela é principalmente criada por um campo de pensamento, emoção e sentimento. das pessoas que você se envolve ou você. Então, todos os dias, quando você chega mal em casa, cansado, sem força, ou quando você sai de uma reunião familiar sem força, sem energia, é principalmente porque você deixou ser permeado por um campo de energia desequilibrado, emitido por outras pessoas. E tem uma das leis da energia, conhecida como nona lei da energia, que diz que quando dois corpos se encontram, nunca mais serão os mesmos. Por quê? Porque há uma troca. Se eu tiver um metro de você, você tiver um metro de mim, já começa a trocar. O que é meu vai para você, o que é seu vem para mim. Mas o que é essa energia? Pensamentos, emoções, sentimentos. Você nunca chegou perto de uma pessoa, começou a ter ideias tolas. Você nunca chegou perto de uma outra pessoa, começou a ter vontade de rir. E é por isso que a Arruda, que é o meu segundo assunto neste vídeo, a Arruda, o sal grosso, o incenso, e a respiração, são tão profundos, e são tão eficientes. Eu vou explicar basicamente. Sobre a Arruda, eu quero dizer, que eu escrevi um material, tenho um curso, eu e a Patrícia Cândido, tem um site, fitoenergetica.com.br, que fala só sobre como usar a energia das plantas, de forma adequada. Mas uma coisa é fato, e eu digo isso, porque você tem que saber combinar plantas. Mas uma coisa é fato, a Arruda tem um poder de absorção sem igual. Então, realmente, o uso da Arruda, para uma limpeza energética, é muito recomendado. Agora, não dá para você ficar usando a Arruda todos os dias, porque se você está todos os dias, tendo que se limpar, quer dizer que a energia está chegando em você, e eu acho que esse é o ponto. Você precisa conhecer definitivamente um conceito, ou o que eu chamo do triângulo da proteção espiritual, que eu vou deixar um link aqui embaixo, para você conhecer um vídeo que eu gravei sobre isso. No triângulo da proteção espiritual, você aprende a criar o seu processo de proteção pessoal, sem depender de Arruda, sem depender de incenso, de sal grosso ou da respiração. Mas as técnicas que eu vou ensinar, eu mesmo uso, porque às vezes a coisa fica barra pesada, e você já aprende a se curar imediatamente. Arruda, Como que eu posso usar a Arruda? Simplesmente, você pode pegar um pequeno galinho de Arruda, e deslizar sobre você, passando pelo seu corpo, com uma intenção positiva, com uma serenidade na mente. Pode passar no alto da cabeça, mas principalmente na região do plexo solar, na região do estômago. Então você, com suavidade, passa esse galinho de Arruda, por um minuto, dois minutos, passa com suavidade sobre o seu corpo. Depois pega essa Arruda, e descarta na terra, ou num lixo comum, se você não tiver outro lugar. A Arruda não está suja, mas ela cedeu toda a sua energia para fazer a transferência para você. É uma forma de se equilibrar imediatamente. A energia da Arruda, eletromagneticamente falando, ela tem um padrão parecido com esse que você perdeu, por isso que ela é muito rápida. Segunda forma de fazer uma limpeza rápida, e que a crentice popular fala muito, o incenso. Claro, quando você queima um incenso e não pensa em nada, ele é só um aroma, a energia das plantas está por ali, mas você não está dinamizando o campo dele. Dinamizar o campo energético é ativar a sua intenção na mesma hora que você queima o incenso. Então, para fazer a limpeza energética, pegue o incenso que for, tem alguns que são melhores, mas pegue o incenso que for, queime ele, eleve o pensamento a Deus, e com suavidade, vai passando ao redor do seu corpo, a fumacinha que ele vai liberando. Cuide para não se queimar com a brasa do incenso. Mas com suavidade, vai levando os pensamentos a Deus. Incenso, sem intenção, funciona quase que zero. Você precisa acoplar, junto com o uso do incenso, a intenção de limpeza, a elevação mental, emocional. Tá bom? Então, sempre que você quiser se limpar, faça uma oração, eleve-se, acenda o incenso e projete no incenso queimado a intenção da limpeza energética. Aí já funciona. Uma outra forma de usar é o sal grosso. Mãe do céu, o sal grosso funciona mesmo. Mas a melhor coisa que você pode fazer é dissolver o sal grosso em água. Então, pegue duas ou três colheres de sal grosso, coloque numa bacia de água, coloque o sal grosso, água mineral de preferência, pode ser um litro de água mineral, e coloque os pés dentro da vasilha com água e sal grosso. Eleve seus pensamentos a Deus. Agora, não é legal você fazer esse processo, por exemplo, assistindo novela ou fazendo outra coisa. É legal você ser, você zerar a sua mente e relaxar por uma musiquinha boa. Coloque os pés de baixo, dentro da bacia com água e duas a três colheres de sal grosso. Eleve os pensamentos a Deus e fique ali. Você pode fazer qualquer uma dessas práticas todo dia. Você pode alternar, você pode fazer sal grosso, você pode fazer incenso, você pode fazer arruda, e pode fazer os três juntos, se você quiser um atrás do outro, que o tratamento vai ser completo. Mas, acima de tudo, se você tiver começando a ter todos os dias isso, significa que você está errando na causa. E as técnicas que eu estou te passando aqui é para tratar a consequência. E a consequência tem uma origem. Então, nós vamos tratar a consequência, mas vamos aprender a tratar a causa. E para mim, não há nada melhor que você saber usar o triângulo da proteção energética na sua vida. E triângulo não é um triângulo, um desenho ou um símbolo. Você vai aprender assistindo esse vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. A outra coisa que é fundamental é a respiração. Por quê? Porque quando você respira, você oxigena seu sangue, mas você muda todo o seu padrão energético e a sua aura se dilata, se expande. Uma pessoa que está respirando com bastante intensidade, com bastante continuidade, ela vê a sua aura crescer. E quando a aura cresce, ela cria o efeito repelência. Em outras palavras, ela expulsa a energia negativa pela própria acomodação do seu campo e em outras palavras, você vai se equilibrando acomodadamente. Então, qual que seria uma dica? Vai fazer a técnica do sal grosso, enquanto faz o sal grosso, respirar umas 20 vezes. É, precisa ser 20 vezes. Bem profundamente. Tem gente que respira muito e fica com tontura. Se você começar a respirar e ficar com tontura na décima, décima primeira respiração, diminui um pouco a intensidade da respiração. Mas não deixa de fazer isso, porque na minha opinião, entre todas essas técnicas que nós aplicamos, a respiração é uma das que é mais rápida e efetiva. E é normal se você começar a bocejar, até eu já gravei um vídeo sobre o bocejo, acessa os nossos sites e você vai ver o motivo do bocejo. Então, nesse momento, você pode usar a ruda, você pode usar incenso, você pode usar o sal grosso e você pode usar a respiração. Bruno, posso tomar banho de sal grosso? Pode. E qual que é o problema do sal grosso no banho? Tem muita gente que joga da cabeça em cima na cabeça e aí, quando você joga o sal grosso em cima na cabeça, eletrifica, muda a qualidade do seu cabelo. Não tem problema nenhum se você jogar sal grosso na cabeça. Só que qual que é o problema? Você muda tanto a qualidade do seu cabelo que, principalmente, as mulheres vão ficar de cara e depois não vão conseguir, porque você eletrifica o seu cabelo, vamos dizer assim, então não tem problema nenhum de você tomar um banho de sal grosso, de água e sal grosso da cabeça para baixo. Agora, quando é banho de ervas, por exemplo, que a gente ensina muito no fitoenergética, você pode, sim, tomar da cabeça para baixo sem problema nenhum. mas essa técnica de fazer o escaldapé é que não precisa ter água quente, não precisa ter água fria, pode ser água que for de preferência mineral, um litro de água, duas ou três colheres de sal grosso, coloca os seus pés ali, você tem todos os pontos energéticos no seu pé, reflexologia, e aí você vai ser um, vai fazer um tratamento e tanto. Pode respirar ao mesmo tempo, pode acender o incenso e pode, ao passo que vai colocando o pé na água com sal grosso e deixar lá, você pode ir também passando a sua arrudinha. Esses quatro elementos não são brincadeira. Eu espero que você tenha gostado e eu quero te pedir uma coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube. E se você ainda não segue nenhum dos nossos sites, aproveite para fazer parte da nossa lista VIP e receber os conteúdos que só quem é inscrito recebe também. Mas eu quero saber a sua opinião, por favor, deixe abaixo o seu comentário sobre esse vídeo. Espero que lhe ajude bastante, um grande abraço e até a próxima.